Fala pessoal do canal Amigos da Tecnologia E aí pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer Eu sou o Bismarck E você está no canal Amigos da Tecnologia O canal voltado para o deficiente visual e baixa visão Nesse tutorial de hoje eu vou estar demonstrando um passo a passo Para você que tem a Letícia Plus e a voz do Henrique Como está alternando entre essas duas vozes Se você gostar, eu peço que deixe o like para ajudar a gente O YouTube entender que o conteúdo é bacana E consequentemente ele vai estar divulgando mais o vídeo Se não for inscrito, se inscrever no nosso canal Compartilhar o link desse vídeo nas suas redes sociais Com pessoas que talvez não saibam dessa informação ainda E se você tiver interesse em participar do nosso grupo O link do grupo vai estar fixado no primeiro comentário E na descrição vão estar os links dos canais parceiros Então pessoal, partiu o tutorial Eu aqui estou utilizando a voz do Fernanda Do Vozes do Vocalize Nós vamos até Configurações Calculador Câmera Configurar Configurar Dois toques Agora nós vamos até Acessibilidade Vamos lá Vamos lá Nova notificação de UAT EPS Acessibilidade Tela Acessibilidade Acessibilidade Nós vamos até Converter texto em voz Atalho Converter Converter texto em voz Aqui nós vamos Mecanismo preferencial Idioma português Mecanismo preferencial Aqui nós vamos ativar o RH voz Ele está com a voz do Henrique RH voz Atenção Cancela o Q botão Nova notificação de WhatsApp Mensagem de 6 de 1 Acessibilidade Tela Tela inicial 1 de 3 A gente já alternou para o Henrique Agora Como que a gente vai fazer Para ir para Letícia Plus Vamos abrir a gaveta de aplicativos Aqui nós vamos entrar no aplicativo Voice Dois toques Ícone do aplicativo Inglês Vamos varrer até o canto superior direito Em configurações Configurações Albanês Inglês Vamos lá Configurações Configurações Arquivo de computação Vamos varrer da esquerda para a direita Ou de cima para baixo Português Nova notificação Nós vamos até Português Português Dois toques Editar Velocidade da FAV Detecção de idioma marcado Muda Editar Importar Dicionários do Editar Volume da FAV Detecção de voz padrão Henrique Voz padrão Henrique Vamos dar dois toques aqui Selecionar uma voz Selecionar uma voz Vamos varrer da esquerda para a direita Ou de cima para baixo Letícia Plus não marcado Henrique marca Letícia Plus não marcado Vamos dar dois toques na Letícia Plus Configurações Pela inicial 1 de 3 E é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado E até a próxima Eu fui